e já todos esses dias ele acho que é o zambrota cara tava no meal oi ai ai que é nós teuus cara eu tava perdendo de três a zero virei para 43 muito mito E aí eu estou decepcionado acabado eu acho que não foi o Lazy não gastou aí 50k eu tô voltado vou abrir mais dois pack só mais dois a mais dois depois só mais dois não vou gastar mais o informe é uma merda é um cudo informe mas é o informe e me dá boa informe de bosta o informe vou dar quick sell eu queria tirar uma bomba em yang velho tá o que 2 milhões e se 10k eu tô ligado é uma bosta porra não tem no mercado viado não tem nenhum fala a boca como que não velho porra tem sim velho 10k boi na costa aí porra vocês estão fazendo trade com ele é de ficar no meu lado seus cuzão filho da puta ó eu tirei eu tirei o e aí sorte mandou com ele só tirei aquele e o sift e vale 20k eu vou eu vou abrir o último eu falei vou abrir só mais um aí vem aí vem o mestre tá ligado meu deus deus é o mais aí veio o coxa nossa só me matou o michael é o michael arteta e é o jardão e um coxa não tem pro pc né não é o michael arteta porque não existe michael arteta é o é o volante do chelsea o michael